E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra você e mais um News Royale Mais uma Novidades Royale, rapaziada, a quarta do canal Bruno Clash E pra você que está maluco já, com a possibilidade de nova carta confirmada e revelada pela Supercell Com algumas, alguns, algumas fotinhos aparecendo aí nas redes sociais Como vocês estão vendo agora aqui na tela pra vocês, nova carta chegando, é essa manivela Temos também essa nova foto que apareceu algumas balas, que eu disse até que podia ser de canhão, de armas Cara, tem muita coisa que pode acontecer também, mas agora, há 20 minutos atrás A Supercell acabou de colocar novamente nas redes sociais do Clash Royale Mais uma Novidade, uma Nova Arena aparecendo, galera, isso mesmo E vamos ver aí a nova foto que eles trouxeram pra gente, galera É essa foto aqui, ó, Nova Arena chegando, tá? No perfil oficial do Clash Royale Brasil Então é o seguinte, eles colocaram Nova Arena chegando Então vamos ver agora a nova arena, o que que eles colocaram nessa nova foto Cara, são ali fios, fios com eletricidade E ali a gente vê alguns braçadeiros, parece de cobre, alguma coisa assim Tem três, quatro fios ali, dois vermelhos e um azul ou preto ali atrás E aqui um menor azul O que seria isso? Será que tem alguma ligação com aquela outra imagem que a gente viu aqui, ó Com essa aqui que é um acionador, alguma coisa assim, cara Aqui ele fala de uma nova carta Uma nova carta que pode ter um mecanismo aí de controle à distância Ou seja, deve ter alguma coisa mais moderna E aqui a gente vê uma nova arena que pode tá chegando, que tá chegando e tá confirmada Que tem alguma coisa relacionada à eletricidade Ou seja, mudou algumas coisas Elétrico no Clash Royale a gente só tem um mago elétrico Não tem mais nada, não tem nada relacionado aí a uma arena, uma tropa, um feitiço Os feitiços só tem o Zap e o Relâmpago Mas nada com eletricidade sendo gerada por humano ou por homem, né Que é conduzida aí de uma forma por fios Então é diferente, galera Cara, isso pode tá abrindo caminho pra muitas mudanças Pra novas cartas, pra nova arena, pra novos modos de jogo Quem sabe também, galera Então, tudo isso daí a gente vai descobrindo Mas amanhã, com certeza, devem começar algumas novidades Porque amanhã já temos o balanceamento Eu já falei há pouco, agora há pouco eu falei Tá aqui nos cards e no final do vídeo também vai tá Sobre novas cartas que já mencionam aquelas duas aparições Aquelas duas fotos, a do controle que vocês viram agora há pouco Essa aqui, né? Do controle e também aquela outra Que seria as balas, né? De um canhão ou de uma arma, não sei E agora uma nova arena confirmada Então temos nova carta, nova arena O que mais nós teremos no Clash Royale? Cara, fica ligado que a qualquer momento eu volto aqui pra trazer pra vocês Não vacila, é só ficar ligado que aqui no canal Bruno Clash No News Royale você não perde nada Novidades Royale aqui no canal Bruno Clash Tamo junto, é nóis! Deixa o seu like e se inscreve no canal Fui! 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 Fui!